Quando o amor fala mais alto, eu ouço aqui Quando o coração bate mais forte, eu ouço aqui Quando a voz da esperança diz que o novo tempo vem aí Eu ouço aqui, eu ouço aqui Nossa família é uma canção, é como as locas músicas Quando se encontram, não se esquecem, não dá mais Deus te deseja, amor e paz Me dá um abraço, vem sorrir No todo o tempo está no ar, eu ouço aqui Família do Pim Amém Amém Amém